Rapaziada, esse vídeo aqui é muito top pra vocês que quer fazer um multimídia no seu carro e não sabe como. Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer um multimídia pro seu carro. Simples, cara, simples. Então fica nesse vídeo que esse vídeo tá muito top, rapaziada. E hoje a gente vai sair com o Polão com o multimídia instalado. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, tamo começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez tamo trazendo mais um vídeo top aqui pro Polão. Você que tem um som Bluetooth no seu carro e quer um multimídia e seu carro não tem um multimídia, não tem aquela telinha no meio, hoje eu vou ensinar pra vocês um jeito simples de você tá fazendo porque vocês sabem que é muito caro tá comprando um multimídia pro painel. É 600, 1000 reais, 2000 reais. E hoje vocês vão aprender como fazer um multimídia aí com algumas coisas que você pode ter em casa, rapaziada. Então eu peço pra vocês que fica nesse vídeo. Deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos. E compartilhe o máximo, rapaziada. Tamo rumo a 30 mil inscritos. E agora, rapaziada, vocês podem ser membro do canal também. Tem a opçãozinha aí, seja membro, aonde vocês podem acompanhar alguns vídeos exclusivos que eu tô soltando só pro pessoal aí que são exclusivos do canal, que tão na parte membros. Então vale muito a pena, rapaziada. Então vamos lá, rapaziada. Esse daqui é meu Polo Sedan, né? O carro tá top, fiz muita modificação nele, como vocês podem ter visto por fora. Tá com aerofólio, tá com... Mano, eu fiz muita modificação, inclusive o painel também, caramelo também. Eu que fiz em casa. Então saiu tudo que eu fiz nesse carro, saiu tudo no canal. Tá totalmente no canal. Nada aqui eu fiz sem gravar. Então vale muito a pena vocês estarem conferindo. Vale muito a pena vocês estarem lá deixando seu like lá e assistindo o vídeo pra vocês verem como que faz vocês que têm um sonho de fazer um painel caramelo que nem ficou o meu assim, ó. Estilão top. Ficou muito brabo. Mas hoje a gente tá com um assunto diferenciado, rapaziada. Hoje a gente vai fazer um multimídia aqui pro meu carro. Pra quem não sabe, o Polo já vem com o som original, né? Não são todos os Polos que vêm com o som original, já de painel. E esse som aqui, rapaziada, é muito top e super mega completo. Então não vale a pena eu tá comprando um multimídia pra tá colocando aqui. Sendo que esse som aqui original é muito top. Esse som aqui surpreende muito. Então não tenho porquê. Mas hoje eu tô com uma solução de fazer uma telinha aqui, um multimídia em casa. Com algumas coisas que eu tenho em casa aqui, algumas coisas que eu não uso, que tá parada. E hoje eu vou ensinar pra vocês. Então o que vocês vão precisar, rapaziada? Do som que tem a Bluetooth, né? A maioria dos sons aí que você compra, alguns sons que já vem no carro, ele já vem com Bluetooth. Pode não ter a telinha no meio, mas alguns modelos já vem com Bluetooth. Então é isso que você vai precisar. E a segunda coisa é um celular parado na sua casa. No caso eu tenho esse iPhone 8 aqui que tá parado na minha casa já faz um tempo, né? Que eu não tô usando por enquanto. Então eu vou fazer como multimídia pro meu carro. Como que eu vou fazer isso aqui, rapaziada? Eu precisei comprar esse suporte aqui de celular, né? Que eu comprei na Shopee. Eu acho que eu paguei vintão, mano. Vintão, vem dois, né? Dois aí. Muito top. Ele já vem já com completinho já pra você fazer, colar no painel, tudo mais. E é esse suportinho aqui, rapaziada, ó. Ele é um suportinho bem fininho. Vamos tirar um da caixa aqui só pra vocês verem como que é. Pra vocês terem noção de como que ele é. Ó, rapaziada. Ele vem desse jeito aqui, ó. Ele vem numa caixinha. Ele vem com o suportinho dentro. Ele vem com esses negocinhos aqui também, que são os negocinhos de ferro. Pra você tá colando, sabe? Pra ele fixar aqui, ó. E é um ímã muito forte, rapaziada. E é um negocinho desse aqui, ó. Ele é pesadinho. Falar pra vocês. Ele é muito pesado. Parece que não, mas ele é bem pesado. Então eu peguei e colei aqui, ó. Na parte de cima aqui do painel. Ó, você pode ver que o ímã dele é muito forte. Eu colei aqui na parte de cima do painel. Então eu colei nessa parte aqui, rapaziada. Na parte de cima, né? Onde o celular aqui, meu multimídia, ele vai ficar aqui, né? E aí você vai ter que fazer o quê? Eu pensei em colar na capinha, né? Porque isso aqui vai ter que ser colado no celular. Vai ter que ser colado ou na capinha ou no celular mesmo. Eu tô pensando em colar no celular. Porque esse daqui depois ele sai, mano. Não tem frescura. Muitos vão falar, ô louco, gás. Mas você vai colar na traseira do iPhone aí. Vai estragar, tudo mais. Não, depois sai. Depois fazendo alguma forcinha, tentando tirar com cuidado. Ele sai. E é isso, cara. Vai ser fixado aqui, né? O meu multimídia. E eu vou mostrar pra vocês como que vai estar sendo feito isso aí. Então o que vocês vão precisar? Desse suportinho, né? De celular. Suportinho de painel. Você vai. Ele já vem com dupla face. Você tira e cola em algum lugar que você queira. E vai ficar muito top. Então vamos fazendo aí. Não sei se eu vou colar na capinha. Não sei se eu colo na capinha, cara. Tô com uma dúvida cruel. Eu acho que... Não sei se eu colo na capinha. Mas eu ia colar esse aqui, ó. Esse redondinho aqui. Tô pensando, hein? Então, rapaziada. Eu vou estar colando aqui no celular. E depois vocês vão ver como que vai ficar. E é isso, rapaziada. Vamos ver como que vai fluir aí. Eu já volto. O que eu peguei e fiz? Muitos vão falar assim, ô gás, mas você é louco, mano. Você tá colando um negócio atrás do iPhone. Isso aqui sai depois, rapaziada. Eu consigo tirar depois, a hora que eu quiser. Fazendo uma forcinha e tudo mais, ele sai. E como eu tava parado em casa, eu vou fazer de multimídia. E ele vai ficar como, rapaziada? Eu vou mostrar pra vocês como que ele vai ficar. Vamos colocar, inclusive, aqui no GPS. Pra vocês verem como que vai ficar. Aí vocês vão, ó. Aí ele tem um ímã aqui. Esse daqui ele vai colar no ímã. Ó. Ele colou, fixa bem. Olha aqui. Ele não mexe, ó, rapaziada. O negócio é muito firme. Eu tô balançando aqui, ó. Ele não sai, mano. Ele não sai. Então dá pra andar de boa. Tranquilo. E aí vira um multimídia aí pro seu carro, velho. Como vocês podem colocar suas músicas. Então você vai lá, conecta o Bluetooth com o som, né. Vai ficar como o som mesmo normal. Fica tranquilo. Você coloca suas músicas. Você pode colocar GPS. Pode colocar vídeo. Pode entrar no YouTube. Spotify. Pode entrar em todos os aplicativos aí. Normalmente, assim como no multimídia. Que vai fluir totalmente suas expectativas, rapaziada. Então, eu colei aqui atrás, aqui, ó. Um celular que você tenha parado na sua casa aí. Vai lá, compra o suportinho. Compre um negocinho. Cola atrás. E fixa aí no painel aí. Que vai virar um multimídia pro seu carro. Você não vai precisar ficar tirando som. E nem comprando. Gastando 500, 1.000, 2.000 reais. Com o multimídia. Apenas uma telinha no meio. Pra você ter aí acesso à música. Às coisas multimídia do carro mesmo. Simplesmente, rapaziada. Ficou top, né. E você pode ver, rapaziada. Que o negócio é bem firmão, ó. Eu tô balançando, cara. Ele não solta. Ele não solta, rapaziada. O imo é muito bom. Olha aqui, ó. Eu tô batendo aqui, ó. Ele não solta, ó. Não solta. O imo é muito bom mesmo. Então, super mega recomendo. Você aí que quer fazer um multimídia pro seu carro. E não sabe como aí. Às vezes você tem um celular parado na sua casa. Então, isso aí vai fluir suas expectativas, rapaziada. Cola apenas aí, beirando aí o negócio do som mesmo, né. Pra ficar bem parecido o multimídia. E é isso, rapaziada. Seu carro está com o multimídia instalado. Então, é isso. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Se vocês gostaram dessa ideia. Às vezes vocês pensam que esse vídeo aqui é coisa simples. É coisa tipo... Ah, mano. Mas você vai fazer um vídeo desse? Rapaziada. Mas muitos de vocês, às vezes, tem um celular na sua casa. Quer ter um multimídia no seu carro. E não sabe como fazer, né. Então, essa ideia é pra vocês. Pegue essa ideia aí. E estrala aí no seu carro. Que vai ficar muito top, rapaziada. Então, é isso. Tamo junto. É nóis. E obrigado por tudo. Deixa muito like. Se inscreva no canal. E agora eu estou com multimídia no polo. Muitos falaram. Ô, Gá. Cadê o multimídia no polo? Então, estou com multimídia aqui no carro. Então, rapaziada. Mais um vídeo com vocês. Espero que vocês curtam. Deixa muito like. Se inscreva aí. Ativa o sininho. E mais um multimídia instalado, cara. Ficou muito fixo. Ficou muito bom. E é isso, rapaziada. Tamo junto. É nóis. E fui, men. E aí